É, nesse momento, veja, a gente precisa ser muito técnico quando a gente vai responder pra não tá levando ninguém pro caminho da irresponsabilidade e da mentira, né? A gente não trabalha dessa forma. Primeiro eu gostaria de dizer que o fato do prefeito não ter dado o reajuste de forma linear, não ter empregado o reajuste em todos os níveis e classes da carreira, foi um absurdo, isso é muito errado. Inclusive, professores, nós já temos algumas ações individuais, eu esqueci até de avisar o CNI isso, dos senhores e das senhoras em trâmite, cobrando esse reajuste da forma correta, né? O reajuste do piso, né? Ponto. Já tem algumas ações em trâmite lá no escritório. Alguns poucos professores, tá faltando uma ou outra documentação, essa semana, no máximo no começo da próxima, a gente vai estar entrando em contato pra levar a documentação lá no colégio, né? Então, assim, foi um absurdo, Leonardo Martins, a forma como o prefeito, como a gestão municipal deu esse reajuste, ele não deu de forma linear. O que é que o prefeito fez? O prefeito deu o reajuste do piso dos 33, alguma coisa por cento, né? A quem estava ali no início da carreira, né? Ele, acho que tinha em torno de nove professores, né, o CNI? Estava ali no início da carreira. Então, esses nove professores, de alguma forma, se beneficiaram, né? Com esses nove professores, o reajuste foi justo, né? Com o restante dos professores, não. Eu entendo até que infligiu alguns princípios constitucionais, incluídos ali no artigo 37, quando o artigo 37 da Constituição Federal traz a previsão da valorização profissional através de plano de carga e carreira para os funcionários públicos, né? Então, assim, houve um afronto ali à Constituição Federal. Por quê? Quando ele dá o reajuste a quem está no início da carreira, né, dá o reajuste do piso e não dá aos outros níveis da carreira e classe de forma linear, o que ele está fazendo é achatar a carreira. É injusto com quem tem mais tempo na carreira, é injusto com quem já trabalhou muito tempo. Então, o que foi cometido, né, o que o prefeito fez na forma de dar o reajuste do piso foi injusto. Ponto, né? Isso aí a gente não discute mais. Outra coisa que é injusta, que foi injusta, foi quanto ao emprego desse reajuste na remuneração, né? Alguns professores aí, acho que a maioria de vocês, já incorporaram aquelas 50 horas aulas a mais, né? Não é isso? Na remuneração base, no vencimento base de vocês. E o prefeito fez uma outra maldade, que foi uma maldade, né? Ele não empregou nem o percentual que ele deu errado de reajuste do piso na integralidade, nas 200 horas, né? Nas 200 horas aulas. Ele não empregou. Ele empregou nas 150 e nas outras 50, que já faz parte da remuneração de vocês, porque incorporou, ele não deu aquele reajuste. Mesmo injusto do piso, ele não deu. Então, assim, tudo isso, a gente está combatendo através do judiciário. Quanto ao reajuste, né? Ser dado agora, essa correção ser dada nesse momento, aí eu preciso ser muito técnico com vocês. Eu preciso ser sincero. Então, pode mentir. Principalmente por nós. Quando a gente mente dentro de casa, a gente não tem credibilidade em lugar nenhum. Nesse momento, se o prefeito der o reajuste agora, ele vai estar infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Está certo, pessoal? Agora, nada impede das prof. encampar a luta e brigar para que isso seja corrigido já em janeiro. A gente pode sair daqui dessa assembleia e procurar o prefeito e já deixarmos acordado que a partir de janeiro, ele vai empregar essa correção no reajuste do piso. Ele vai corrigir isso, porque ele pode. Quando chegar janeiro, que nós tivermos um novo reajuste do piso, estabelecido por portaria interministerial do governo federal, ele não é obrigado a dar só aquele reajuste. Ele tem que dar, no mínimo, aquele reajuste. Então, para corrigir a injustiça que ele fez esse ano, ele pode dar um reajuste maior, Leonardo. Para que ele corrija a maldade que ele fez esse ano. Está certo, professores?